Estamos de volta e agora a Viviane está aqui ao meu lado. Boa tarde, Viviane. Boa tarde. Tudo bom? Tudo. E você? Tudo jóia. Nós acabamos de falar de estratégia para a felicidade a dois. Agora a gente vai falar de estratégia para você comer feliz sem muita caloria, né? Verdade, é. Que estão mudando alguns alimentos, não é? Isso. Então hoje você falou que é um mousse de chia? Um mousse de chia. Bem diferente, rapidinho de fazer. Fácil, rapidinho, como todas as nossas receitas. Passa os ingredientes e já vamos começar a fazer. Ó, nós vamos usar três colheres de sopa de chia, 200 ml de leite de coco, duas colheres de cacau em pó e quatro unidades picadas de tâmara. O primeiro passo é hidratar a chia com o leite de coco. Deixar uns 15 minutinhos, tá? Como eu já fiz esse processo... Que já está ali? Já está aqui. Ela fica dessa maneira. Só 15 minutinhos? Só 15 minutinhos. Pega a chia e coloca aqui. Isso, ela vai hidratar. Fez esse processo? Aí é rapidinho. É só adicionar o cacau em pó, tá? Utiliza todas as colheres do cacau. Essa quantidade é para uma tacinha? Uma porção? Provavelmente ela vai render umas duas, três porções. Ah, tá bom. Depende da quantidade que o pessoal de casa colocar da colher, né? Certo, certo. Às vezes fica uma colher rasa ou não, né? Vamos lá. E aí é só bater. Ele vai ficar uma corzinha de chocolate, né? Dependendo da quantidade que for do cacau. Terminou. Ficou bem homogêneo. Olha só. O ideal agora é ir para a geladeira? Ir para a geladeira. Uns 30 minutos. Para dar uma geladinha, comer bem geladinho e firmar um pouquinho mais, tá? Então vamos lá. Gente, olha só. Que facinho de fazer. Os novos ingredientes foram leite de coco, a chia, né? Que tem que estar hidratada. Hidratada no leite de coco, o cacau em pó e a tâmara. E a tâmara. Você falou que no lugar da tâmara, quando você chegou aqui, a gente poderia substituir por... Nozes. E aí bate o normal? Bate a mesma coisa. Olha a consistência. Meia hora de geladeira ou congelador. Isso. E tá pronto. Dá para se alimentar bem, né? Gostoso. Um doce. Totalmente saudável. Com certeza de baixas calorias. Uma delícia. Se você perdeu, liga a TV agora, fica tudo registrado no portal do SBT Interior, ok? Meu amor, mais uma vez obrigada. As receitas são rápidas, né? Rápidas, práticas. Rápidas, tudo de prática. Rápidas, tudo de prática. Rápidas, tudo de prática. Rápidas, tudo de prática.